Olá pessoal, hoje eu tenho uma dica muito, muito top para dar para vocês, mas é importante que vocês usem o sabonete Protex, ó, limpeza profunda, esse sabonete é o ideal para se fazer 2 litros de sabão, ou melhor, sabonete líquido antibactericida, vocês vão se surpreender com o resultado, e ao contrário do que a gente costuma fazer, que é ralar o sabonete e derreter ele em água fervente, eu não vou fazer isso, sabe por que pessoal? Porque quando a gente derrete em água fervente, o que acontece? Ele perde o aroma, e ele é muito cheiroso, então a gente vai bater no liquidificador, esse copo é próprio para isso, tá? E assim, primeiro eu vou ralar esse sabonete aqui no liquidificador, tá? Então vamos lá, volto com vocês assim que estiver raladinho. Adquira agora o seu ebook do Receitas do Noca, clicando no link abaixo no box de descrição deste vídeo. Então pessoal, aqui eu tenho uma barrinha de 90 gramas do sabonete Protex, ok? E eu vou acrescentar, aqui tem 2 litros de água filtrada, tá? Água do filtro. Eu vou colocar meio litrinho de água para bater. Não coloquem mais, senão vai transbordar, ok pessoal? É bom a gente ir na função pulsar, batendo devagarzinho. Bem pessoal, como vocês podem bem ver, ó, ficou muito, mas muito cremoso, olha. Olha pessoal, que beleza, que maravilha, ó. Super, super cremoso, ok? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, que é aquele nosso companheiro, ó, bem caprichado, bem cheio, tá? E também 100 ml de shampoo neutro. É o mais baratinho que vocês encontrarem na farmácia, tá? Tem uns lá assim de 2 reais o litrão. É bom ter em casa e assim é muito útil para nossas misturinhas. Então, é, shampoo neutro, seja ele a marca que for, pode pedir na farmácia o mais barato que você encontrar. Foi o que eu fiz, faço e sempre deu muito certo. Agora pessoal, vamos dar mais uma batidinha, ó. Bem misturado, tudo bem misturadinho. Eu vou acrescentar no nosso 1,5 litro que sobrou de água, ó. Bem grossinho, tá vendo? Desse jeito aqui. A gente tem que aproveitar tudo, viu pessoal? Não pode sobrar nada no copo, ó. Tem bastante coisa aqui e a gente não vai, vacilar de maneira nenhuma. Botar tudo aqui, que tudo se aproveita, olha. Hum, que maravilha, hein? Ó, parece um glacê, mas não é. E agora, com um fuê, a gente vai misturar. Ó, misturar água e fazer uma coisa só. Ele não separa, podem ficar tranquilos. Garanto para vocês que não vai separar e vai durar. Isso aqui é ideal para vocês colocarem no lavabo, no banheiro, na pia da cozinha, no tanque de lavar roupa, na área de... ó, como fica grosso, pessoal. Olha. Olha que beleza, olha. Antibactericida. Cheiroso demais. Perfeito. Ó, gente, olha que maravilha. 2 litros. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem quanto custa, na farmácia, 2 litros desse mesmo sabão líquido. Por incrível que pareça, 50 reais. E nós fizemos com apenas 3 reais o mesmo sabonete líquido. Aí, pessoal, vamos pegar aqui um recipiente para guardar. E vamos só esperar a espuma descer. Certo? Olha que maravilha, olha que beleza, gente. Super consistente, olha. Super grossinho, bem cremoso, ó. É isso aí. Agora... Aqui está, minha gente. 2 litros. Só isso e mais nada. 50 reais fizemos com 3 reais. O mesmo produto. Maravilhoso. Não deixem de fazer. Depois voltem e me digam se vocês gostaram. Ok? Se puder, deixem um like. Os ingredientes vão estar aqui no box de informações, no link que eu disponibilizo para vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência. Até amanhã no próximo vídeo. Se Deus quiser.